E beleza pessoal, aqui é o Drago, sejam bem-vindos a mais um vídeo dessa vez galera Estamos aqui com mais um gameplay de Plants vs Zombies, mais um não Primeiro, eu gosto muito desse jogo, então eu decidi trazer ele para o canal aqui Então beleza, vamos lá, vai Beleza, eu andei jogando muito esse jogo aqui Não muito, mas o suficiente pra... Que... vou criar um de novo Beleza Ok Deve estar muito alto, mas... não, não Ele é da PopCap Games É... acho que ele é bem bacana mesmo Eu não desbloqueei todos os monstros, nunca vi esse, nem esse, nem esse Mas eu desbloqueei alguns, sim Mas eu vou começar tudo de novo para vocês verem E beleza Primeiro vocês vão ter que... ter... vocês vão começar com... esse tutorialzinho, mas eu não enjoei já Ok Back to game, não Mais ou menos Eu... vou jogar... o que eu tava Beleza Então galera Então galera, o... esse jogo é... já joguei bastante, então... tem muitos monstros Então... aqui são todos os monstros que eu já liberei Que eu não posso usar todos, que... depende da fase Então... é... assim... você tem que... proteger a... casa do cara, que é aqui que vocês já viram E... contra esses zumbis E... contra esses zumbis Olha só Contra esses zumbis É... e... pra vocês protegerem isso, vocês... vão ter que usar... esses... esses... esses mon... monstros, vamos dizer assim Mas... para vocês botar... utilizarem esses monstros, vocês vão ter que ter... esse solzinho Que é como se fosse... o... o... coisa... o... coisa... o... coisa... o... coisa... tá ligado? O... o... dinheiro do jogo Aí vocês vão comprar Aí aqui, como eu já liberei bastante, eu vou ter que... botar o que eu quero usar Então... quero esse... quero esse... quero... esse... quero esse... quero esse... quero esse... quero esse... quero esse... e... E... quero... esse aqui... não... esse aqui só posso... com... usar ele se eu comprar... o jogo... que ele tá na faixa de uns... vinte reais ou é trinta... não sei... então, olha... é... pra você que nunca jogou esse jogo... é... eu... é... assim... vocês vão começar... Quando... quando... lá no comecinho do jogo... ele é bem fácil... assim... mas... depois... a parte mais difícil do jogo... é... depois que você... passa da noite... quando... começa a ficar de noite... você... Não... Tá ligado? Não é bom coisar... Não é demais... Então, quando passa a noite, fica bem difícil esse solzinho que cai do céu, ele vai passar a não cair mais, mas tem um porém, fica fácil se você saber jogar, se saber, porque vai desbloquear um monstrozinho, um cogumelozinho que atira, que ele é de graça, você não precisa comprar, mas você não pode começar a botar ele, você tem que carregar, deixa eu botar um desse, olha pra cá, ele vai carregando, então você não pode botar toda hora, sabe, então, aí vocês vão ter que botar ele, por enquanto, aí, enrolei todos vocês, não é mais, beleza, Vocês vão ter que, assim, eu dou a sugestão pra vocês começarem a fazer, meio que, botar logo no fundo um monte dessas plantinhas que dão coisa, o dinheiro, Porque, senão, você não vai ter o negócio, mano, e esses bichos são muito fortes, velho, puta merda, esses bichos são muito, o que você tá fazendo aqui, meu irmão, o que você tá fazendo aqui, rapaz, tem que morrer, morrer, Eta porra, eta porra, eta porra, morreu, morrer, morri, morri, eta porra, morre, 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 Opa, ganhei um presente, menina, olha só, ganhei alguma coisa aí, fica ali, então, volta no assunto, vocês tem que botar, senão, você fica com o dinheiro, tá ligado, Aí, ó, quanto mais vocês botam, quanto melhor, porque, é, vocês entenderam, então, galera, eu peço a vocês que, quem gostou do vídeo, Deu a joinha, o like, quem gostou bastante, deu um favorito, simples, sabe, Pra, ajudar, o canal, né, Porque, Um canal de games, Não é um canal, sem ter, O público, né, vamos dizer assim, Você tem que assistir, Eu não tenho muitos, mas, Eu ainda, Continuo o canal, mas, Vocês, vocês sabem, Vocês entendem, Então, galera, quem ficou por aqui, Deu um gostei, Quem gostou, Bastante, Deu um, Favorito, Que ajuda muito, Na divulgação, Sério mesmo, E, vocês vão ver, Um monte desses, Cabeçudos, Ha, 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 Então, galera, Fui, E, vocês vão ver,